Fala pessoal, tudo bom? Douglas Inácio, vou gravar uma aula aqui rapidinho para você que quer fazer um lançamento de um curso online, de um livro, de produto, você quer vender mais serviço. Eu resolvi gravar essa aula porque eu tinha que produzir esse conteúdo de qualquer forma. Eu falei, bom, deixa eu ensinar o pessoal, porque eu vejo muita gente comprando curso, eu também já comprei curso para caramba, tem sei lá quantos mil investidos em curso e nunca vi ninguém fazer isso aqui que eu vou fazer agora, que é tão simples, um passo a passo para quem quer lançar alguma coisa e eu nunca vejo ninguém falar. Então vamos lá, se você é aluno de algum curso, você pode aproveitar isso daqui. Lembrando, não precisa anotar nada porque eu vou deixar aqui, quem quiser baixar é só clicar na descrição e baixar esse PDF aqui e salvar no celular, então não precisa se preocupar em anotar. Então se você tem, se você é professor, quer fazer um curso do seu conteúdo, tem um livro, quer escrever um e-book, assiste essa aula, deixa salvo essa aula, não esquece do joinha também, que com certeza essa aula aqui vai te ajudar e vai te abrir os olhos. Eu vou falar absolutamente tudo, 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 todas as etapas de um lançamento de sucesso, etapas e ferramentas, vou mostrar tudo, então é só ficar comigo. Esse lançamento é o lançamento que eu vou fazer do Oficina do Samba, que é um projeto do Negão da Serrinha, não sei se vocês conhecem, já fazendo uma propaganda, quem quer aproveitar, quem quer aprender a tocar algum instrumento de percussão, para tocar um pagodinho com os amigos, quem quer aprender, o Negão da Serrinha vai ensinar aí na internet também, além do curso dele, tá? Então, qualquer coisa, se você sabe dar alguma aula, você pode aproveitar essa minha aula e lançar, lançar-se como um curso aí digital, tá bom? Bom, vamos lá, quem não, deixa eu mostrar o porquê que eu resolvi fazer isso aqui também, mas me apresentar antes, eu sou esse cara aqui, ó, deixa eu pegar, tô travando um pouquinho, porque eu tô gravando tanto o meu rosto quanto a tela do computador, mas eu sou esse cara aqui, ó, opa, Douglas Inácio, se você não é seguidor do meu canal, já mostrando as ferramentas aqui, se você não é seguidor do meu canal, se você não me conhece, eu te convido a seguir, aqui, ó, eu sou Douglas Inácio, aqui no YouTube, tem Douglas Inácio também aqui no Instagram, e eu vou falar sobre esses produtos aqui, eu tanto eu lanço curso online, quanto eu lanço livro digital, quanto curso de baterista, e ele vende serviços particulares também de batera, então eu tenho venda de produto, que ninguém nem sabe que é meu, então eu vendo produtos físicos, esse é um produto para coluna, eu tenho material para coluna gratuito, que é um captador de lead para depois vender o produto físico, o que mais que eu tenho aqui? E aqui, uma série de outras coisinhas, tá? Então eu vou mostrar tudo, como eu cuido de tudo, provavelmente, você já viu algum produto meu, alguma propaganda, e não sabe que é meu, porque tem coisas que eu não posso aparecer, tá? Então, basicamente é isso, por isso que eu não divulgo muita coisa, mas agora, quem quer aprender, eu vou passar esse passo a passo aqui. Eu vou falar do curso do Negão da Serrinha, e obviamente que o dele é um curso online, tá? Então eu coloquei aqui o que eu vou usar, de fato, no curso dele, então vamos lá. Eu vou usar a ferramenta registro, né? Registrar o domínio, King Host para a hospedagem do site, lembrando, pessoal, que os links eu vou deixar também, tá? Então você vai ter os links, vai ter tudo que eu uso para um lançamento. Então o registro do domínio, King Host, o registro do domínio, não sei se você sabe, mas é bem simples, é só você acessar o registro BR, se cadastrar e fazer rapidinho o seu registro do domínio, tá? No caso dele, é oficinadosamba.com.br. Aí King Host, por que eu uso King Host para a hospedagem? Porque para mim é muito mais simples, eu trabalho com King Host há muitos anos, aí eu uso King Host porque para mim é muito simples, por exemplo, eu venho aqui no Oficina do Samba, eu tenho tudo aqui, ó, essas etapas que eu coloquei, deixa eu mostrar aqui. Então, o tanto, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, ó, hospedagem, ferramenta de site, e-mail, deixa eu ver se eu falei do SSL, aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho tudo isso aqui, lá na King Host, muito facilitado, deixa eu abrir outra vez aqui o King Host para te mostrar. Eu venho aqui, ó, eu instalo o SSL de graça, eu venho aqui, eu configuro os e-mails rapidinho, eu uso o WordPress, que eu vou falar já já, eu tenho aqui, ou seja, para mim, o King Host é a melhor ferramenta de registro de hospedagem de site que tem disponível, básico, facilitado, para mim é eles, se eu mando uma ajuda, eles me resolvem rapidinho. Então, é isso, eu tenho tudo na mão, muito fácil, quem quiser usar o King Host, eu vou deixar o link também, é só se cadastrar e usar e pôr o teu site aqui, é bem facinho. Bom, vamos lá, então, o King Host eu uso, eu uso o Lead Lovers para Funil e Autoresponder aqui, eu uso o WordPress, acabei de falar, e o OptiMaisPress para criar a página, se você não quiser usar o OptiMaisPress, pode usar o Lead Lovers também, tá, para a criação de páginas, dessas páginas que eu vou mostrar. Eu uso, minha equipe usa o M-Labs, tá, para conteúdo, né, colocar conteúdo nas mídias sociais, e minha equipe usa também Zapfácil e Boot2Up, eu coloquei ou para você escolher um ou um, ou outro, tem produto que eu uso Zapfácil, tem produto que eu uso Boot2Up. E eu uso o Hotmart como plataforma de curso online, tá, então eu tenho produto no Hotmart, na Monetizze, mas eu uso mais o Hotmart, a Monetizze eu uso para vender os meus e-books, tá, mas serve para curso também, obviamente. Aqui como extra, eu uso o Vimeo, tá, mas você pode usar o YouTube para não gastar com o Vimeo, que o Vimeo é pago, e colocar os seus vídeos direto na Hotmart, pagando apenas 2 e pouco por curso vendido, então é bem baratinho. Então vale a pena, se você não quer pagar Vimeo, tem um fluxo baixo, usa o Hotmart e o YouTube que vai dar certo também. Aqui eu vou deixar os links, e vamos lá, base para o desenvolvimento. Primeira coisa, você tem que desenvolver um logotipo, né, você pode usar o Canva para desenvolver de graça, você mesmo. Você precisa registrar o seu domínio, porque senão você não vai ter como criar os seus funis de venda, a página de venda, etc. Você vai precisar, aqui, então eu coloquei as etapas, né, então primeiro eu fiz o logo da Oficina do Samba, que é esse logo aqui, foi aprovado. Então, depois, registrei o domínio, paguei o domínio, configurei o servidor, aqui no Kinghost, rapidinho, depois eu criei uma conta matriz, aqui no Kinghost, rapidinho, configurei o SSL no Kinghost, configurei o WordPress, comprei uma licença do OptimizePress, porque as páginas têm vários modelos para você usar também, mas se você quiser, você pode usar o Lead Lovers, que tem a mesma coisa, e você não precisa pagar por isso. Instalei o OptimizePress no site, e subi o tema de captura de Lead, eu preciso subir os temas para a captura de Lead, tá? Beleza, essa é a base para trabalhar, eu preciso disso aqui para começar o trabalho do Negão da Serrinha. Depois, eu faço o seguinte, mídias sociais, cria as mídias, Instagram, Facebook, cria uma conta Google do Oficina do Samba, cria o canal do YouTube já, seguindo todos os procedimentos. Ah, pessoal, eu tenho curso de YouTube, quem quiser conhecer também, tá? Só ir no link da descrição, quem quiser aprender sobre YouTube, essas coisas aí comigo. Tem algumas coisas que eu tenho disponíveis, até umas aulas grátis, tá? Depois, sobe de acordo, você sobe os vídeos para ranquear bem, de acordo com alguns trabalhos que você precisa dar uma pesquisada. Eu uso o Vídeo iKey, tá? Você pode usar o Vídeo iKey, você pode usar a ferramenta de palavra-chave do próprio Google, que eu vou falar daqui a pouco. O Vídeo iKey tem a versão paga e tem a versão gratuita, tá? Então, recomendo que você use. Vou até colocar o Vídeo iKey aqui nos nossos links, tá? Que é muito bom, recomendo demais. Aí, beleza. Criou as mídias sociais, eu vou pegar a responsável da minha equipe para criar o conteúdo, determinar o fluxo de postagem nas mídias sociais. Aí, vou passar para a minha equipe de criação o fluxo de criação de artes, como que precisa ser. E eu mesmo sou responsável pela copy. Copy nada mais é que são os textos utilizados para conversão. Então, eu vou usar uma copy para a pessoa assistir uma aula grátis do Negão da Serrinha, da Oficina do Samba. Vou criar uma copy para baixar um passo a passo de alguma coisa. Vou criar uma copy e vou validar essa copy depois, de acordo com as campanhas que eu for fazendo. Então, depois de criar essa base para trabalhar, você vai começar o trabalho de fato. Então, você cria todas as mídias sociais. Se você for usar também, se fizer parte da tua estratégia ter um TikTok, você vai criar o TikTok também. Se você for usar o... Qual que é o nome daquela outra mídia, mídia social apenas de áudio. O clube house, você cria o clube house. Enfim, para o Negão da Serrinha eu vou usar só esses por enquanto. Aí, beleza. Peguei alguém da minha equipe, determinei, aí vai para a outra parte. Captação de lead. Aí, primeiro, você vai e cria, você configura o teu lead lovers. Vamos lá mostrar. Você cria uma conta dentro do lead lovers. Essa daqui é a minha. Você vai lá e cria uma conta. O link está ali também. O lead lovers eu uso só para funil e autoresponder. Mas você pode usar para um monte de coisa, tá? Então, aí você pega. Lá dentro você cadastra. O pessoal do lead lovers te dá todo esse suporte. Se você não tem página e quer usar as páginas dele, você pode usar também. Você cria a tua máquina. E aí, aqui, você configura o que você quer desenvolver. Vamos pôr aqui. Deixa eu pegar um funil aqui só para te mostrar. Alavancagem. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Material aqui. Vamos pôr aqui. A pessoa baixou o meu e-book de YouTube. Você baixou lá as suas dicas. Aí, depois, eu tenho aqui. Eu crio uma sequência de e-mail para você. Quando você baixa, por exemplo, aqui. Vamos pôr que você baixou esse e-book aqui do Segredo do Sucesso, que é um e-book gratuito, que é um livro que eu fiz digital sobre o resumo de um livrão do Napoleon Hill. Você baixou, automaticamente, você vai receber um obrigado, fazendo uma oferta ou te dando alguma, só agradecendo mesmo. Enfim, aí você que escolhe. Aqui, no caso, quando você baixa, automaticamente, você recebe uma oferta minha. Deixa eu ver se está uma oferta mesmo. Vou mostrar aqui. Você recebe uma oferta que é, você cai na minha vitrine de produtos. Então, isso você configura tudo dentro do Lead Lovers. Você vai receber uma oferta com meus produtos aqui. Então, quando você baixa ou assiste uma aula grátis minha, desse caso, você já cai numa oferta. Aqui, no caso, é o e-book. Você pode baixar um material gratuito meu sobre o YouTube e você vai cair nesse funil aqui, que são alguns e-mails tentando ou tentando vender ou pedindo para você acessar o seu material. Então, depende da sua estratégia. Na estratégia do Negão da Serrinha, que é a que nós estamos falando especificamente aqui, eu vou usar uma aula grátis e a pessoa cai no meu funil. Aí, eu vou criar a sequência de e-mails. Depois, eu vou criar... Não, aqui eu já criei, no caso, está invertido, mas eu crio uma página de captura, que no caso, pode ser uma dessa. Aí, ele pode assistir a aula e ele vai cair no meu Lead Lovers. Então, ele cai aqui. Então, eu criei... Já que eu estou falando desse funil, eu criei esse funil aqui e a pessoa cai numa sequência de e-mail meu do Segredo do Sucesso. Aqui, eu não estou oferecendo nada, não tenho nada para vender, então, você só vai receber gratuitamente o seu material. Então, eu crio aqui. Primeiro, eu crio a página de captura, depois, eu crio a minha sequência de e-mails lá. E a página de obrigado. Vamos ver qual é a minha página de obrigado? Só para eu te mostrar, para a gente contextualizar. Vamos ver aqui qual é o meu obrigado. Lembrando que tudo isso você faz dentro do Lead Lovers, tá? Vamos ver aqui qual é o meu obrigado. Parabéns, deu certo. Esse é o meu obrigado. Se você baixar, você vai automaticamente cair aqui. Parabéns, vocês têm um passo de receber o seu material. E aí, se você quiser me mandar uma mensagem, você clica aqui, tá bom? Aí, basicamente, é isso. Vamos voltar para a nossa aula. Feito a estrutura de captação de leads, que são os possíveis compradores do seu produto, Aí, a gente vai para o curso. Eu uso Hotmart. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui no Hotmart. Se você usa outra plataforma, Monetize, Eduz, Bripe, Qualmais, Evipes. Enfim, se você usa outra plataforma, não tem problema. Aqui, eu estou citando a plataforma que eu vou utilizar para o Negão da Serrinha. Então, você vai lá, cria seu cadastro no Lead Lover. Você vai lá, cria o Lead Lover. Você clica no Hotmart, cria seu cadastro dentro do Hotmart. E aí, vamos para as próximas etapas. Clicou, cadastrou no Hotmart, você vai precisar cadastrar o teu curso lá dentro do Hotmart também. Aí, você vai lá no teu Hotmart. Vamos lá para o meu Hotmart para te mostrar como é que faz. Vamos. Cadê meu Hotmart aqui? Vamos lá. Hotmart, você vai aqui, você vem aqui em produtos, cadastrar produto. E aqui, você pode cadastrar o produto que você quiser. No caso do Negão da Serrinha, vai ser um curso online. É muito fácil, porque você tem todo o passo a passo, bonitinho, já aqui. Aí, você cria, você pode... É o que você for vender, tá? Você cria aqui, você cadastrar um curso online, você vai dar um nome, barará, barará, fazer bem certinho. Falar, quem quiser, se quiser que eu grave alguma aula falando como que faz, alguns passos a mais, é só me mandar uma mensagem aí que eu gravo, tá? Beleza. Você vai cadastrar o teu curso. Aqui tem uns cursos do meu cadastrados já. Você clica aqui, ó. Vamos supor, é uma alavancagem. Você vai lá, você cria o teu curso. Aí, vamos para a próxima etapa, só para eu te mostrar. Aí, você vai para módulos, upload de aulas, certificado. Você cria a área de membros, tá? Você cria a área de membros. Vamos lá. Você clica aqui, você cria a tua área de membros. Faz o upload das suas aulas. Tudo bonitinho, tudo bem fácil de fazer. Fácil dá trabalho, né? Óbvio, como tudo na vida. Mas, não é difícil. Dá para aprender. Dentro do próprio Hotmart mesmo, é tudo auto-explicativo, tá? Você vem lá, aí você vem no conteúdo, você vem e inicia o conteúdo. Aí você vem lá, tal, tal, tal. Você põe a jornada, põe as bases, tal, 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 barará, barará, barará. Feito. Beleza. Vamos voltar para a nossa aula. Feito isso, cadastrou lá, cadastrou, tal, vê se vai ter certificado ou não. Você volta para o Lead Lovers e aí você cria outro funil, que é um funil de vendas, tá? E aí você põe sequência de e-mail diferente. Aí você tem, aqui está invertido de novo, porque você cria a primeira página de venda, depois você cria a página de obrigado ou de upsell. Recomendo que você tenha um upsell, que é uma venda após uma venda, se oferece algum outro produto. Aí você vai, cria o teu funil, cria a sequência de e-mail e aí vamos para a parte de tráfego. Tráfego orgânico. Você vem aqui, cria o teu blog próprio e eu, no caso, já passo para o Igor, que é da minha equipe, criar o blog do Oficina do Samba e também os conteúdos dentro da Produtora Quality. Por quê? Porque a Produtora Quality tem um tráfego absurdo de gente. Então, eu crio tudo lá. Crio uma estrutura de produção de conteúdo, de texto, com base em SEO, que é o ranqueamento de texto. Isso é o Igor que cuida. Então, ele vai criar posts dentro do blog próprio e posts dentro da Produtora Quality. Como que ele faz isso? Ele vai e estuda a técnica de SEO. Se você quiser estudar, manda uma mensagem também. E aí você vai no search, que são as buscas, você vai identificar quais as palavras buscadas, tudo bonitinho. E aí você vai criar o teu conteúdo de SEO com base nesse conteúdo aqui. Tanto nas tendências, usando o Google Trends, quanto o Google Busca e também usar as palavras do VDIQ para você ranquear tanto os seus vídeos quanto o conteúdo do blog. Aí depois, você vai para a parte 2. Google Ads. Você vai criar... Você tem já a sua estrutura de captação de leads. Então, você vai criar uma conta no Google Ads, vai configurar seu pagamento, vai autenticar sua conta. E aí você vai começar a jogar tráfego para a sua página ou para a sua página de venda, quando for uma ação de venda ou para a sua página de leads. Você pode gerar um lead e fazer uma oferta em seguida também. Aí você vai usar o planejador de palavras-chave do próprio Google Ads. Tem lá... Você vai usar essas duas ferramentas do Google, tanto o Search quanto o Tendência, que é o Google Trends. E aqui, você vai usar o Google... Dentro do Google Ads, você vai usar o planejador de palavras-chave. Essa é a segunda parte, anúncios em Google. E aí a terceira, que é onde muita gente se perde. Quem quiser estudar comigo isso daí, manda aí uma mensagem que eu recomendo um material para você. Como que você cria... Aí você... Como que cria, né? Aqui você vai fazer o seguinte, você vai criar... Você vai ter que ter ads dentro do Facebook barra Instagram, porque é tudo feito pelo Face. Aí o que você faz? Qual a etapa aqui? Você vai criar um BM, que é um Business Manager, onde você vai gerenciar toda a sua parte de anúncio. Você vai criar a sua conta de anúncio, depois você vai configurar o método de pagamento. Você vai criar, instalar e testar o teu pixel, tá? Dentro do... Onde você faz isso? Dentro do teu site, dentro do teu... Da tua página de conversão. Depois você vai verificar o seu domínio no Facebook para você começar a jogar tráfego para ele. A última etapa dessa página ou de vendas ou de captura de lead é você pensar nos criativos. Então, são as imagens, a copy, são os textos, os vídeos, qual vídeo que o pessoal vai assistir mais. Aí você vai fazer testes dentro dos seus anúncios. E aí, beleza. Aí dentro da... Você vai ter a sua campanha de captura de lead ou de vende. Se for de lead, você vai otimizar e estudar o custo por lead quando está saindo. Se for de venda, você vai criar a campanha de venda, otimizar e estudar o custo por venda, tá? O custo por conversão também. E depois você vai criar campanhas de remarketing. Basicamente, é isso. Com tudo isso aqui ou só isso daqui, você lança um curso online, tá? Não tem segredo. É só isso mesmo. Você vai ter aqui. Você vai criar a sua estrutura, você vai ter todas as etapas para as ferramentas que você vai usar. Com essas ferramentas aqui e com o Facebook e o Google, você consegue se lançar como um criador de curso ou como... Enfim, do jeito que você quiser se lançar. Estou deixando isso aqui disponível. Espero que você tenha gostado dessa aula minha. Eu vou deixar essa aula aqui. Deixa um like, deixa uma interação. Baixa o PDF, tá? Salva no teu celular esse PDF aqui. Pode ficar à vontade para mandar para alguém. Enfim, aproveita aí, usa e registre-se nessas ferramentas que vão ser muito úteis para você gerenciar ou um cliente ou o teu próprio lançamento, tá bom? É isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Valeu, gente. Tamo junto.